Nome, Eduardo Nascimento, cidade João Pessoa, Paraíba, pergunta, boa noite, até que ponto estamos sendo levianos quando omitimos nossas crenças ou convicções de amigos, familiares e colegas de trabalho? Agradeço a oportunidade. Teve um caso muito forte relatado por Chico Xavier, a pergunta foi boa, porque é muito comum, não é? A gente dizer, não, não se discute futebol, nem religião, não deve interferir nem assunto político, há limites para isso. Uma coisa é discutir, outra é expor, outra é nós darmos uma oportunidade a uma pessoa que está receptiva e nos solicitando, se não direta, indiretamente uma fala nossa. Teve um caso contado por Chico Xavier que me chamou muito a atenção quando eu li, não sei se Humberto de Campos ou Silário Silva, por intermédio dele naqueles contos, naquelas crônicas que chegaram a publicar alguns livros assim, mediúnicas, não é? A obra de Chico Xavier é lapidar. Nós podemos não ser espíritas convencionais, não somos ligados ao movimento espírita nem a nenhuma religião, mas a obra de Chico Xavier é um presente para a humanidade e nós devemos fazer o possível para aproveitar bem esse tesouro inaquilatável que é o trabalho de Chico Xavier. Então, um caso de dois amigos que um deles era convicto da imortalidade da alma, conhecia o fenômeno de comunicação mediúnica, de reencarnação, era o espírita clássico kardecista e ocultou isso a vida inteira porque era época de preconceito, as pessoas condenavam quem era espírita kardecista, ainda tem isso hoje. assim como tem gente que condena, quem se desliga de religiões como a gente, não, tem que se definir, tem que ter religião específica e nós preferimos como muitos estão fazendo pelo mundo inteiro, sobremaneira a geração dos milenares, como estão sendo denominados. 72% de jovens abaixo de 30 anos, 72% se declaram espirituais não religiosos e essa tendência está aumentando. As religiões não são mais a solução, religiões formais, embora haja gente decente em todas as religiões e gente também indecente fora das religiões como dentro, em todo lugar tem gente decente e indecente, isso não vai salvar ninguém, a espiritualidade e a prática da espiritualidade é que nos salva. Então, dois amigos muito íntimos de conversarem todos os dias a respeito de qualquer assunto. Foram assim íntimos durante mais de 40 anos, nessa interação diária por quatro décadas. O que era imortalista, reencarnacionista, espiritualista, desencarnou primeiro. E o outro que era ateu, mas ficava com aquela conversa. O que era espiritualista, eu não posso falar, isso é um som de foro íntimo, eu não vou invadir o espaço do outro. Isso é tudo justificativa, não é? A desculpa, a conversa mole pra boi dormir, como rezava Martinha de Braguinha de 1937. Conversa mole pra boi dormir. É uma racionalização porque é cômodo. Eu não me exponho ao que as pessoas julgam que é ridículo. Ridículo, porque a minha fé vai ser questionada, porque eu vou ser questionado os meus sentimentos sagrados, mas eu perco a oportunidade de salvar uma pessoa do desespero, do suicídio, de um desvio grave através de vícios, etc. Então, durante 40 anos, o outro ateu, materialista, convicto, desencarnou também, depois de um tempo, e ficou ansioso pra procurar se reencontrar com um amigo que era convicto da imortalidade da alma, sem nunca ter dito isso a ele. Eu preciso me encontrar com fulano, eu preciso partilhar com ele essa alegria, meu Deus do céu, nós estamos vivos, eu tô vivo depois da morte, nós somos imortais, etc, etc, tem que falar com fulano. Até conseguiu, se encontrou com o tal do fulano, o amigo que acreditava em tudo, mas não dizia nada. Aí disse, fulano, fulano, que maravilha, veja, nós dois morremos no corpo, né? Estamos aqui, mas é, eu sabia. Fulano, é possível a comunicação de nós aqui com os de lá, por vir inspirativo, ostensivo, etc, é, eu sabia. Fulano, se a gente desaproveitar muito a encarnação, pode ter uma nova chance, com uma nova reencarnação, é, eu sabia. Deus é infinita bondade, vai nos dar infinitas oportunidades de renascer e de ser feliz, blá blá blá, é, eu sabia. Foram várias falas assim. De repente, o amigo ateu materialista se exaltou, mudou completamente o boi e disse, se afaste de mim, postor. Você não pode ser fulano, meu amigo irmão. Meu amigo irmão nunca me deixaria ignorante dessas coisas durante 40 anos de amizade íntima. Não quero falar com você. E era um amigo. Impostou, sim, falso amigo. O que aconteceu foi que o amigo nem acreditou que fosse o próprio ali. Mas é, era o próprio, que não era amigo verdadeiro. Então a gente cria desculpas, porque quer, pra não falar com entes queridos. A gente quer a paz, que significa calmaria, da ausência de ventos, quando a gente é um pouco de caravela, não é? Precisando, ou barcos da vela, precisando de vento, de qualquer brisazinha pra sair do ponto morto, pra sair do ponto onde a gente esteja. A gente quer água parada, de polso que apodrece. A gente quer pacificar na superfície pra estar fisicamente ao lado das pessoas. Jesus disse, quando eu estiver presente num lar, em famílias de cinco pessoas, duas ficarão contra três, e três contra duas. Palavra de Jesus. Ele disse isso. Porque as verdadeiras manifestações de sintonia aconteceriam. Quem está numa sintonia vai pra um lado, quem está na outra sintonia vai pra outro. Jesus colocou a voz da consciência acima de tudo. Que ele chamava, ele se corporificou. Quer dizer, corporificou nele, materializou nele próprio, a voz da verdade, a voz da consciência. E nós fazemos isso ouvindo a voz da consciência. Ele disse, vim pra acender um fogo, e como tenho sede que esse fogo se acenda. A gente reza, ora, vai pra espiritualidade, e de repente, a gente estava com um conflito com um amigo, aí o conflito aumenta. Aí o conflito com o parente fica tão agudo a ponto de ruptura. Por quê? Porque já não era um vínculo real. Piora pra resolver na eternidade, na outra encarnação. Mas agora, nós temos que respeitar que o outro queira, tem interesses, valores, objetivos e prioridades de vida bem diferentes dos nossos. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens e das mulheres, eu me envergonharei dele. Então acredito que nós devemos fazer um esforçozinho de sair. Aí, em latim, vai de novo. Então vai. Abisconditum man. Em português tem a palavra quase a mesma coisa. Abiscondito. Só que ninguém conhece mais. É o segredo, o escondido. O que está muito escondido dentro da gente. Devemos ter cuidado. Temos que ter cuidado com o sigilo das pessoas. Mas certos segredos só servem à porcaria. Não é? Como, por exemplo, se guardar. Enterrar o tesouro da nossa fé. Não isso é uma questão sigilosa de foro íntimo. Foro íntimo porque me convém eu não falar. Então eu me protejo por causa do que eu especulo. É a minha expectativa. Que eu vou ser condenado se eu me expuser. Buscar, primeiramente, o reino do céu e a sua justiça. E o demais se nos acrescentará. Ah, então, a gente pode pensar o contrário. Não procure o reino dos céus e tudo vale ser tirado. Pronto. Inclusive aquilo que a pessoa buscava proteger. A boa opinião pública, eu ser bem aplaudido e aprovado pelas pessoas. Então a gente vai se lascar de todo jeito. Inclusive, vai deixar de estar comigo sinceros. Porque se a gente apresenta quem a gente realmente é, afasta pessoas que, na verdade, não gostam de como a gente é por dentro e atrai as pessoas que gostam da forma que a gente é, de fato. A gente não vai se expor o tempo inteiro em todo lugar. A gente não diz, ninguém diz. A não ser criancinhas pequenas ou pessoas com distúrbio mental. A gente não fala o tempo todo tudo o que pensa. Mas a gente se esconde demais na nossa cultura. E dá desculpas pra isso. E se prejudica. E dá desculpas pra isso.